Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o molde dessa blusinha, que é uma blusinha ciganinha com mangacino. É uma blusa que eu já fiz aqui no canal nesse conjunto tie-dye. Ó, eu fiz a calça, pijama, com a blusinha e fiz também essa branquinha, que fiz composê com aquela saia mullet transpassada que eu ensinei a fazer aqui no canal. Deixa eu virar assim o celular pra ver se dá pra vocês pegarem bem por inteiro o conjunto. Enfim, pra você que ainda não tem uma opção aí de peça pra usar nesse réveillon, né, na virada do ano, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o molde dessa blusinha. A minha eu fiz no tecido viscolinho, é um tecido que é a mistura de viscose com linho e ele ainda tem esses detalhes, olha só, é efeito pipoquinha que fala, tá? Esse é o tecido viscolinho e esse outro conjuntinho eu fiz no viscose com essas manchas, eu acho que chama tie-dye, né, esse viscose manchado, que foi um conjunto de calça, pijama. Eu também adorei essa peça, inclusive essa daqui eu já usei ela no Natal, tá? E a blusinha é bem facinho de modelar e costurar. O molde da nossa blusinha ciganinha Mangacino é bem simples. Já estou aqui com uma folha de papel, onde vamos demarcar dois retângulos. O primeiro retângulo é para fazer o molde do corpo da blusinha e o segundo retângulo para fazer o molde da Mangacino. Conforme eu estiver traçando o molde no papel, eu vou deixar pra vocês tabela com medidas, porque eu sei que essas medidas auxiliam muito vocês no desenvolver do molde. Mas caso vocês queiram substituir as medidas que eu vou passar pelas medidas de vocês, é possível. Eu vou apenas virar a folha de papel, porque assim facilita a visualização de vocês. O primeiro retângulo nós vamos fazer com uma largura de 30 centímetros e um comprimento de 40 centímetros. Nesse sentido, eu vou marcar a largura. E nesse sentido, eu vou marcar o comprimento. 30 centímetros na largura e 40 centímetros no comprimento. Nesse canto superior, nós já vamos demarcar a cava da nossa blusinha. Então, desse canto para cá, eu vou deixar um espaço com 5 centímetros, que é o tamanho P. Para os demais tamanhos, observem as medidas que aparecem na tela. E desse ponto para baixo, eu vou deixar um espaço com 20 centímetros. Após fazer isso, nós já vamos demarcar a nossa cava com uma leve curva. Ligando os pontos de 5 centímetros ao ponto de 20 centímetros. O molde do corpo da nossa blusinha já está pronto. Agora, nós vamos demarcar um outro retângulo para fazer o molde da manga. Para o molde da manga, o nosso retângulo terá 21 centímetros de largura por 38 de comprimento. Observem que o retângulo terá 21 centímetros. O retângulo da manga, ele é 2 centímetros mais curto do que o retângulo do corpo. Novamente, nesse canto, nós vamos demarcar a cava com as mesmas medidas utilizadas para demarcar a cava do molde do corpinho da blusa. Então, eu vou deixar aqui 5 centímetros, que foi a medida que a gente utilizou para o tamanho P, por 20 centímetros. Agora, é só ligar os pontos com uma leve curva. Essa linha se refere à barra da nossa manga. Na lateral, nós vamos avançar para fora do molde 4 centímetros. Ligar esse ponto de 4 centímetros até aqui em cima, o finalzinho da cava. Nesse traço feito na diagonal, nós vamos subir 2 centímetros. E agora, vamos ligar com uma leve curva desse ponto mais alto, de 2 centímetros, até aqui, mais ou menos, o meio da manga. Observe que nós já aumentamos a largura da manga nessa parte da barra, mas eu quero dar mais volume nessa manga. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar a metade desse retângulo inicial que fizemos para modelar a manga, tá? Observe que aqui na barra, a gente já aumentou um pouquinho. Mas eu vou medir essa parte de cima, que é a parte que está a largura inicial. Essa largura, ela vai mudar de acordo ao tamanho do molde que você estiver fazendo. No caso do meu, a largura é 21 centímetros, metade de 21, 10,5. Marcamos a metade, 10 centímetros e meio, na parte superior. E na parte inferior, que se refere à barra, eu vou marcar também 10 centímetros e meio. Que se refere à metade da nossa manga. Feito isso, é só fazer um traço, dividindo a manga em duas partes. Após fazer esse traço, vamos separar os moldes. Moldes recortados. Esse aqui é o molde do nosso corpinho. No momento de cortar no tecido, essa parte reta, você vai cortar na dobra do tecido. Essa parte, ela é frente e costas da nossa blusinha. Então, você vai cortar duas vezes iguais. Vai cortar duas vezes iguais a essa, na dobra do tecido. Cortar duas vezes, que se refere à frente e às costas. Esse é o molde da nossa manga. Nós vamos abrir nesse traço, que fizemos no meio, para dar mais volume na parte de baixo dessa manga. Então, aqui é só abrir, pessoal. Você vai abrir até quase aqui em cima, tá? Não pode destacar essa parte, que ali já seria o nosso decote. Nós não vamos acrescentar volume no decote. Nesse espaço aberto, nós vamos acrescentar quatro centímetros. Eu vou apenas posicionar um outro papel aqui por baixo. Vou vir aqui com o auxílio de uma régua e abrir quatro centímetros. Feito isso, é só colar. Essa parte de baixo, você vai retraçar. No momento de cortar no tecido, a manga também é cortada na dobra do tecido, essa parte reta. E você também vai cortar duas vezes iguais. Coloca o tecido direito com direito, faz uma dobra no tecido e já corta de uma única vez as duas mangas. Para fazer o acabamento dessa peça, vocês vão precisar de um elástico estreito. Um elástico com um centímetro e meio, tá, pessoal? Que é o suficiente para vocês fazerem o acabamento tanto no decote, quanto na barra da nossa blusinha. Eu não sei se vai dar tempo eu costurar essa blusinha antes da virada do ano pra vocês. Mas eu vou explicar como que vocês vão fazer a costura dela, tá? Porque é bem fácil, assim como o molde, a costura também é bem fácil. Primeiramente, vocês vão costurar as cavas. Você vai pegar a sua manga e costurar na cava da parte da frente. Vai fazer isso na parte da frente e na parte das costas dos dois lados, tá? Aqui eu tenho apenas a metade do molde, mas quando você cortar no tecido, esse mesmo desenho que você tem desse lado, você vai ter aqui do outro lado, tá? Então, vocês vão costurar as cavas. Depois, vocês vão fechar as laterais da blusinha e já fechar também essa parte que fica embaixo do braço. Feito isso, a sua blusinha já vai estar totalmente montada. Depois de montada, é que vocês vão vir com o elástico, fazendo o acabamento no decote e aqui embaixo na barra. Você vai utilizar um elástico estreito de um centímetro e meio de largura e a circunferência total eu vou deixar aparecendo aí na tela, tá? Eu vou deixar as medidas de elástico para vocês colocarem no decote e a medida de elástico para vocês colocarem na cintura da blusinha. Geralmente, eu coloco o elástico assim, ó, na peça e já vou costurando o elástico junto, tá? Depois, eu dobro a peça para dentro e rebato por cima do elástico. Se você tiver dificuldade de fazer assim, você pode fazer um túnel, né? Por toda a barra, por todo o decote, você vai fazendo um túnel. Depois, você deixa um espacinho aberto e passa o elástico com um grampo. Caso haja dúvidas, sugestões ou críticas, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Um beijo, meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!